O meu amor não abre a janela, eu vou passar a escutar. Quando vieres lá, pedrinho, nós não chegamos para onde? Porque essa luta me controla, tu todas não estás sozinha. Nós não chegamos, meu amor, porque essa luta me controla, tu todas não estás sozinha. Prendi-me o peito, meu amor, que diz mais do meu amor, que dorme-se sempre. Mas não venha a saber, ninguém precisa saber o que tu sentes comigo. Mas não venha a saber, ninguém precisa saber o que tu sentes comigo. E depois, não tenhas medo, que eu sei amar em segredo. Sem levantar a cabeça, a que ninguém me conheça, que eu posso não chegar sozinho. Sem levantar a cabeça, a que ninguém me conheça, que eu posso não estar sozinho. Só quando a noite cair, é que a mãe deve assumir. A cor da minha saudade, pois como vim nos invade, meu amor, fecha a janela. A cor da minha saudade, pois como vim nos invade, meu amor, fecha a janela.